Boas companheiros sejam bem-vindos a mais um vídeo de pesca no mar se gostarem Subscrevam o canal e deem um like. Encontro-me a pescar na Figueira da Foz, nas zonas do Cabo Mondego e a Praia da Tamargueira. Vou pescar ao trolling ou currículo entre as cotas dos 6 e 12 metros de profundidade. Os terminais, amostras e equipamento que vou usar vão ser apresentados ao longo e na descrição do vídeo. Qualquer outra informação de que necessitem, não hesitem em perguntar. O mar está com a ondelação inferior a 1,2 metros, o vento é fraco no noroeste e o sol está aberto. Estão ótimas condições para a pesca em canhaque. Olha lá, tive agora um ataque durante a recolha. Está engatado. Vamos lá ver o que é. E aqui está um bonito robalo. Nada mal para começar. Estão ótimas condições para a pesca em canhaque. Estão ótimas condições para a pesca em canhaque. Está bater bem. Está bater bem. Está bater bem. E desengatou-se. Paciência. Vamos a outra. E a cana já está a bater. Vamos ver o que é. E que fixe. É um brinco. É um brinco. São dois robalegos. Um brinco. 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 E é mais um rovolote. Vem lá, grande ataque. Eu já estou de regresso e neste local não costumo pegar nada. Eu vou ver o que é. Está a dar luta. Parece ser um bom peixe. É uma sabelha. Bonita essa sabelha. Uma sabelha quileira. Foi uma surpresa. Isto é mais um ataque. Mais um ataque forte. 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 Vamos lá. E pronto, assim terminou a minha ação de pesca. Foi um dia bem passado na companhia do meu companheiro e amigo Paulo Fernandes. Obrigado pela vossa atenção e boas pescas! Obrigado por assistir!